E hoje a gente vai separar um tempinho exclusivamente pra aquilo, balanceamento. Hoje a gente vai checar todos os balanceamentos de operadores chegando com a operação Deep Freeze, desde nerfs na mira, buffs no maestro, retrabalho nos escudões e até ajuste no preço dos operadores. Mas antes, claro, tá rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro, um dos subs poderá levar 16 mil créditos R6 pra casa e renovar o guarda-roupa de skins por completo. Bora comemorar a chegada da nova temporada e pra você participar, basta você se inscrever e torcer. Os links vão estar aqui na descrição. Boa sorte! E no comecinho dessa semana foram liberados os patch notes completos dessa nova temporada, junto dos designer notes com os gráficos de presença atualizados e justificativas por trás das próximas mudanças. Como sempre, vale lembrar que o post vai estar aqui na descrição pra quem quiser conferir, e claro, tudo isso do vídeo de hoje está sendo testado no TTS, mas não é nada garantido que vai chegar de fato. Tudo tá sujeito a adiamento. Por mais que não aconteça, é importante ressaltar isso daqui. E a respeito do retrabalho dos escudões, onde a gente vai poder recarregar sem abaixar a guarda, virar a cabeça com o escudo, vamos poder entrar por janelas fechadas e empurrar os adversários, não vai ter mais hipfire, tudo isso a gente vai ter a chance de testar até o final do ano no TTS Lab. E o lançamento oficial não vai acontecer agora, mas sim em março com a primeira temporada do ano 9, infelizmente. Mas pelo menos já vai dar pra ter um gostinho da parada. Bom, passando pros gráficos que são bem importantes, começando pelo ataque a gente percebe que os atacantes estão mais juntinhos, o que teoricamente significa que eles estão bem balanceados. E tem a Yana, que obviamente, como esperado, desceu e a Finca pegou o seu posto. E na defesa, a mudança mais drástica é a queda do Warden após ter voltado a ser 3 de blindagem também. Nos gráficos de banimentos atacantes, é engraçado ver como no PC e nos consoles a parada é completamente diferente quando a gente fala da Doe Cab, principalmente. De 50%, ela cai pra uma taxa de 11% de banimento, cara. E na defesa, é engraçado ver o consenso de que o Fenrir é o defensor mais chato disparado, estando no top 3 banimentos de ambas plataformas. Será que isso quer dizer que vem um nerf pro bichão por aí futuramente? Agora falando de mudanças, começando pelos kits dos operadores, agora o Capitão recebe a mini-granada de MP como terceira opção, assim como o Grin, que também recebe a mini-MP, mas no lugar da carga de demolição convencional. De acordo com a Ubisoft, a ideia com isso é fazer com que os jogadores fiquem mais entre o Capitão e a Usa na hora de escolher um suportizão forte pra atacar, e com o Grin, a ideia é compensar o nerf que ele tomou na comando, e também aumentar a flexibilidade do operador. Porque agora, na Deep Freeze sim, o dano da comando vai descer de 47 pra 43, além de ter o seu recuo horizontal e vertical aumentado no PC e nos consoles. De acordo com a Ubisoft, a ideia de nerf o dano da comando é balancear o nível de utilidade que a IQ vai ter após essa temporada, e infelizmente o Grin vai acabar tomando de tabela porque eles compartilham a mesma arma. A ideia é fazer com que a gente não consiga mais eliminar jogadores com dois tiros com o cano estendido aplicado, porque o dano sobe muito, e agora a gente vai precisar de pelo menos 3 tiros contra todas as blindagens. Cês tão vendo aí o teste com o corta-chamas, e agora com o cano estendido pra vocês verem a diferença. E fazendo os testes, até que o recuo não ficou tão ruim assim, tá? Então a comando ainda continua sendo uma ótima opção com certeza. E passando pra primeira grande mudança em Operadores, o Maestro recebeu uma série de buffs nessa nova temporada. Agora pra começar ele recebe um terceiro Evil Eye, o que é sensacional, e agora o tempo de efeito do choque em cada Evil Eye foi aumentado de 5 para 6 segundos, o que esse segundo adicional permite que ele cause de 80 até 125 de dano, que é o necessário pra você finalizar Operadores de qualquer blindagem. Além disso, 6 segundos de efeito e 6 segundos de recarregamento, caso você sobreaqueça ele também. A Ubisoft sabe que o Maestro foi sendo nerfado severamente conforme as temporadas, com a mecânica de vidros quebrados, câmeras do lado de fora do mapa, com o Flores, a Brava, Gon-6, Mini-MP, Docaeb e agora com as granadas retrabalhadas. Então eles quiseram melhorar um pouco a situação dele, mesmo não achando que essa daqui é uma grande solução, já é alguma coisa pro nosso italiano. O segundo grande rework dessa temporada fica nos espelhos negros da mira, que são considerados um bicho papão por ataque desde o seu lançamento, e em 2021 até que ficou um pouquinho melhor a situação com as mecânicas de quebrar o vidro. E agora a Ubisoft decidiu expandir um pouco isso daqui. Na Operação Deep Freeze, o vidro, a prova de balas, o espelho negro da mira, pode ser quebrado se um projétil perfurante encostar nele. E agora dois gadgets começam a contar como gadgets perfurantes, que é a carga explosiva da Ash e a lance LV da Kali, então eles meio que mudaram o papel desses dois gadgets. Lembrando que a lance LV não perfura gadgets, ela perfura apenas superfícies, e o espelho negro é considerado como parte da parede. Então quando a Ash ou a Kali disparar contra o espelho negro, o gadget vai perfurar e estourar o espelho de dentro, que vai causar essa rachadura no vidro. E de acordo com a Ubisoft, isso se aplica tanto à mira quanto aos Evil Eyes do Maestro, escudos da Osa, câmera blindada e escudo ajustável. O que é meio estranho, baseado que a gente testou semana passada, e ao invés de rachar o vidro, essas duas destruíram o Evil Eye direto, mas enfim, pode ter sido um bug. De acordo com a Ubisoft, a ideia é adicionar mais formas de lidar contra os espelhos negros, pra ver se assim reduz o alto burn rate que a mira tem. Então agora se algum desses gadgets de perfuração acertar o espelho, ele vai perfurar e explodir o espelho de dentro, mas ele ainda vai ficar intacto, só que rachado. Eu só achei meio zoado eles não terem colocado a Zofia nessa lista, seria um ótimo buff pra ela, mas o funcionamento da Zofia é meio que por impacto, então meio que não faria muito sentido. E a última grande alteração fica nas granadas de fragmentação. De acordo com a Ubisoft, a ideia por trás desse rework, como vocês devem imaginar, é o fator determinante que era um operador ter granada ou não. A Ubisoft liberou algumas informações e saca só, repara como o pick rate da gridlock, da finca e da Iana mudaram com elas, sem e com granadas disponíveis em mãos. As barras azuis mostram o pick rate sem a granada, e as barras amarelas com a granada. Esse efeito montanha-russa acontecer não é legal. Então agora o que foi feito? Pra começar, não tem mais como você cozinhar a sua granada. Enquanto ela estiver na sua mão, ela não vai ser acionada, igual uma flashbang, por exemplo. Assim que ela for arremessada, ela leva 4 segundos pra detonar, e caso ela ricocheteie em alguma porta ou batente, esse tempo cai pela metade pra 2 segundos. Exatamente como funciona a flashbang. A Ubisoft ainda comentou que com isso as granadas deixam de ser equivalentes, ou até mesmo melhores que alguns gadgets de operadores, o que tava acontecendo. E tudo isso foi motivado por aquela frustração de tomar a granada de baixo. De acordo com eles, jogadores habilidosos atingiram um nível que ignora até mesmo os contadores corretos para as granadas, matando defensores por baixo sem aviso prévio. E como tudo que tá acontecendo no balanceamento tá sendo sob frustração, é óbvio que isso daqui também iria mudar, tornando as granadas agora muito mais um utilitário pra tirar jogadores de posição e remover gadgets, do que realmente pegar kills mais fáceis. Os devs ainda comentaram que eles chegaram a testar diversas ideias antes de chegarem nisso. Eles tentaram reduzir o dano através de superfície, tornar a granada menos letal fazendo com que você precisasse de muitas granadas pra matar um operador, reduzir a quantidade de duas pra uma granada por operador, e também aplicar um tempo de detonação aleatório, entre 3 a 5 segundos. E de acordo com eles, nenhuma das ideias funcionou tão bem quanto essa de torná-las em gadgets parecido com as flashbangs. E graças a esse rework eles podem redistribuir melhor as granadas, o que quer dizer que a Osa recebe granada no lugar das granadas de fumaça, que era teoricamente o gadget menos picado no kit dela, o Lyle recebe as frags no lugar das mini granadas de NP e perde o Gond6, a IQ recebe as granadas como terceira opção do seu kit, o Blackbeard perde as suas granadas de NP e recebe as Nates, e o Sense recebe as frags como terceira opção e também perde o seu Gond6. Só que com a IQ e o Lyle, eles disseram que vão estar monitorando a situação, já que os devs estão preocupados em como a IQ vai afetar a granada de NP, o Thatcher e a Kali, fazer com que a IQ seja disparada melhor pra você usar pra abrir parede. Enquanto com o Lion, os profissionais que a testaram disseram que o combo de drone do Lion e a granada ficou muito forte, mas eles querem fazer o teste pra ver na prática se é tudo isso mesmo, e caso seja, daí eles tiram as granadas desses dois operadores depois. E a ideia de colocar a frag na mão desses cinco operadores exatos é justamente ajudá-los a usar os seus gadgets, forçando adversários a sair de posições fortes, ou até mesmo pra ajudar a dominar a área como é o caso do Sense e os projetores R.O. dele também. E só pra reinterar, ainda tem como você fazer granada de baixo abrindo a primeira camada entre os dois andares e fazendo a granada cair dentro do teto, como no exemplo que vocês estão vendo. Você pode fazer isso na raça mesmo, e seja o que Deus quiser, com corta-chamas, ou você pode usar o silenciador pra mascarar os seus tiros pro adversário não saber que você tá abrindo um pixel. E sim, o defensor vai ver o ícone da granada por baixo, mas caso ele dê bobeira, pode ser que você consiga pegar uma free kill. E por último, mas não menos importante, o preço da Solis passou pra 20 mil de credibilidade ou 480 créditos R6. O preço da Thorn esfriou pra 15 mil de credibilidade ou 360 créditos R6. E por fim, a Aruni agora passa a custar 10 mil de credibilidade ou 240 créditos. Então esse é um ótimo momento pra você liberar mais operadores aí na sua conta. E essa é a lista com todas as mudanças e ajustes que vocês podem esperar em operadores na operação Deep Freeze dia 28 de novembro. Ainda nessa semana a gente vai conversar melhor sobre as novas features, como o mercado de skins, easter eggs por trás do novo mapa que tem muita coisa pra gente conversar, e até mesmo sobre cosméticos. Então fica ligado por aí. Já vai largando um comentário aí embaixo dizendo as suas impressões sobre esses balanceamentos e o que vocês acham que tá faltando ser ajustado em alguns operadores. Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue o compartilho com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus